Amigos por carros, muito bem-vindos mais uma vez ao Resto de Rico da Semana e hoje nós vamos falar sobre o Jaguar X-Type. Para você que está chegando agora no canal, não se esqueça de se inscrever e deixa o like para a gente que ajuda bastante o canal a crescer. Lembrando a todos vocês, se você assiste Amigos por Carros e está precisando trocar pneus, preços imbatíveis é com a Delavia na linha de pneus Pirelli e Nexen. Mas vamos lá, a tentativa da Jaguar de peitar Audi A4, Mercedes Classe C e BMW Série 3. Prefeito, o que você me fala sobre o Jaguar X-Type? Você sabe que eu sempre achei ele muito mais bonito que o S-Type, visualmente. Ele tem a linha mais clássica da Jaguar, do XJ, ele parece mais Jaguar do que o S-Type. O problema é que a gente vai começar a ver, você começa a andar, você fala Nossa, engraçado como as peças desses carros assim, sabe? Você começa a ver, era uma época ainda que a Ford e a Jaguar estavam juntas, a Aston Martin também estava, então o que era a peça de DB7 que eu falei que tem chave do Ford K, ou do Mondeu, ou do Jaguar, sim, é essa época. Então, o que eu brinco muito, a gente já comentou aqui no Amigos por Carros, é que o X-Type infelizmente é um Mondeuzinho de terno. É, a realidade é exatamente essa, apesar de muitos dizerem que não é bem essa história, o chassi do carro é do Mondeu, a motorização é do Mondeu, essencialmente na versão de entrada 2.5, e a 3.0 vem do S-Type, que na realidade é um motor da Ford, do Lincoln, certo? Mas vamos por partes, porque uma das coisas mais curiosas dessa joint venture entre Ford e Jaguar, que não é bem uma joint venture, a Ford era dona, é a mistura de materiais nobres, porque alguma das coisas mais interessantes sobre o X-Type, sabia que quando você olhar para dentro do carro e ver madeira, de fato aquilo é madeira? Ah, eu acredito. Você sabia que o carro de fato foi construído na Inglaterra? Sim, eu lembro. O problema é que todo o resto, os acabamentos, os botões, as centrais, os retrovisores, as chaves, é... Tudo Ford, gente, o conjunto mecânico é Ford, tá? No Brasil, todos vieram com tração integral, em 2004 é lançada a versão perua, que na minha opinião é o X-Type a se ter. Muito elogiado, inclusive no Top Gear, porque era uma perua com tração integral, enquanto ele, inclusive, no Top Gear eu lembro assim, eles colocaram a série 3 na época e a Mercedes, a classe C, era a única que conseguia fazer tudo por conta da tração integral, então eles dava bem, colocou o teste em neve e tal, era o melhor de tudo. Inclusive, é o carro que a rainha da Inglaterra tem. Ela tem ainda. Ela tem um X-Type State, meus amigos. Mas bom, o facelift... Oi? Também. Também, e tem fotos na internet dela dirigindo o X-Type perua. O facelift do X-Type acontece em 2007, e o que você tem, basicamente, são ligeiras modificações estéticas no carro por fora, por dentro, uma atualização no mesmo estilo do S-Type, tá? Deixaram a coisa um pouquinho mais sofisticada. Bom, no quesito câmbio, prefeito. Então, ele tinha o J-Gear, né? Aliás, muito tempo, demorou para cair a ficha. Por que J-Gear? Depois eu ia falar... Ah, é um jogo. O câmbio mais sofisticado e rápido que você pode imaginar. É tipo um duplo embreagem da época. Ah, nossa! Só que não. Mas era ZF, né? Era um ZF de cinco marchas, no caso do X-Type. Todos eles vieram com esta opção de câmbio. Aqui para o Brasil. Ah, BMW também era ZF nessa época. Sim. Mas só que, provavelmente, uma outra escola. É, uma outra configuração, sim. Uma outra configuração de software, pelo menos. Mas bom, duas motorizações, a 2.5 V6 de entrada, que é basicamente a mesma do Ford Mondo V6. E a 3.0 V6, que era o motor do S-Type, com 231 cavalos, mas que, na realidade, vinha do Lincoln LS. Sim. Tá? Então, vamos lá. E tem no Brasil também. A versão de entrada, 194 cavalos para 24,8 kg de torque. 0 a 100 em 8,9 segundos. Máxima de 220 km por hora. E o 3.0, já tinha os 231 cavalos que nós falamos. 28,5 kg de torque. 0 a 100 em 7,5 segundos. E máxima de 230 km por hora. Números extremamente compatíveis com o BMW Série 3 E46 e a 325i. E a 330i... Eu pensei que você falava números extremamente compatíveis com o Mondo da época. Não. Você não vai falar isso. Não vamos passar por cima desse detalhe. Mas, a versão perua, inclusive, foi a primeira perua da história da Jaguar. É a mais bonita, né? Agora, se você está sentindo que um Jaguar é uma aventura muito grande para o seu coração, aqui em cima você pode ver o card da gente falando sobre o Mercedes-Benz Classe C da década de 90. Que vai ser mais barato e potencialmente mais confiável do que o Jaguar X-Type. Tá bom, vamos lá, prefeito. Olha, eu estava olhando os preços aqui. Honesto. Honesto. Para o Jaguar. Mas vamos deixar o preço para o final, para as pessoas entenderem o tamanho da bucha. Como todo o resto de ICO, a gente sempre fala aqui, antes de mais nada você vai fazer a pré-compra. Você vai levar esse carro, por exemplo, para os nossos amigos da First Line. E lá eles vão te dizer se o carro apresenta ou não apresenta os problemas crônicos que a gente vai descrever. Bem como que tipo de peça que você vai precisar importar. E sem sombra de dúvidas você vai falar com o nosso amigo da FSL Imports. O banner está aqui no vídeo. Tudo o que você precisa para importar peça. Eu tenho certeza que ele vai te atender com muita fé e Deus no coração. Quando você for falar com o Flávio, pergunta se foi esse carro. Pergunta se essa peça é compatível com o Mondeo, que é melhor você importar como Mondeo do que importar como Jaguar, Ford. A curiosidade é que esse carro teve disponibilidade no mercado norte-americano. Então as peças não vão ser tão complicadas. Mas vamos lá aos principais problemas que você pode enfrentar de maneira crônica com o Jaguar X-Type. O primeiro deles é o câmbio. Espera aí, esse problema que você está falando desse tranquinho, eu acho que o S-Type tinha. Mas bom, a caixa de câmbio que é uma ZF, ela não costuma ser muito confiável, tá? Eu sei o que você está falando, o S-Type tinha. É bem normal você ter alguns trancos quando você estiver escolhendo o drive ou a ré. Você está no R e dá uma porrada, eu já vi isso já. Mas a questão é, o ponto de vista geral é que 95% dos problemas com essa caixa de câmbio estão relacionadas a relapso na manutenção. Troca do fluido e atualização de software do câmbio potencialmente resolvem os problemas. Senão você vai ter uma conta para fazer um câmbio de um Jaguar. E só pelo nome Jaguar eu tenho certeza que você vai sofrer muito na hora de fazer isso, mesmo que o sistema não seja tão sofisticado, tá? E segundo colocado, um problema que é um pouquinho crônico, como todo carro a tração integral, a caixa de transferência, ela costuma dar problemas. Porque o que acontece é o seguinte, a maioria dos proprietários do Jaguar não compram esse carro pensando, mas eu preciso dar uma manutenção frequente nessa caixa, trocar os fluidos dela. Então, notoriamente, é costumeiro que a caixa de transferência... Exatamente, é o que transfere a tração entre frente e traseira. É o olho diferencial. Ei, Cartigo! E os caras riam nos bastidores, cara do céu, por que eu larguei 10 anos de advocacia para fazer isso, tá? Você está dando risada, você não andava antes. Exatamente. Outra coisa, o X-Type é um carro que ele não teve um desenvolvimento muito pensado na parte dinâmica, o que torna ele um carro com a frente muito mais pesada do que o eixo traseiro. Para não falar traseira, né? Ou traseiro. Mas a questão é, isso leva a um consumo desigual de pneu na frente, especialmente na banda interna. Daí a importância de, pelo menos, sempre consultar, por exemplo, nossos amigos da Della Via, para fazer um alinhamento, para deixar a geometria da suspensão sempre no lugar certo. Mas, como todo bom Jaguar dessa era, os principais problemas têm a ver com a parte elétrica. São comuns carros que não conseguem sustentar a carga de bateria, que ficam parados mais do que 2, 3 dias e que simplesmente se tornam pesos de papéis. Aliás, isso é um comum no Jaguar. Você contou uma vez do S-Type que ele, o que era que você falava? A cada 3 dias você não ia... A cada 3 dias o carro se transformava num peso de papel. Você tinha que obrigatoriamente descer ou usar o carro todos os dias. Era clássico. Você chegava, apertava a chave, não dava nenhum sinal. Você olhava para ver se a luzinha vermelha do alarme estava piscando. Não, você destrancava na chave, abria nem a luz interna, ela acendia. Nossa, e quando você fazia... Eu não vou fazer esse comentário. O que eu fazia? Nada, vai, continua. O que eu fazia? Nada. Fala. Eu ia falar chupeta. Mas, bom... Aí tocava, fazia aquele escândalo. Mas, por último, um problema recorrente nesses carros é se você vê algum vazamento de fluido de arrefecimento, provavelmente tem a ver com as presilhas do radiador, que são de plástico e, a essa altura do campeonato, elas já estão desgastadas. O radiador sai do local e começa a pingar por ali, tá? Essa peça deve ser o Stone Martin. Ou o Ford, Mondo. Pode ser, tu vê. Tá, mas esses são os problemas mais crônicos. Não existe nada tão severo. Acho que a questão do câmbio e do diferencial da caixa de transferência são as coisas mais específicas para qualquer pré-compra te dizer se o carro está bom ou ruim. A questão é a seguinte, o carro aprovou na pré-compra, você chegou nessa condição, esse carro é legal para eu comprar. O que você vai fazer? Você vai fazer uma bistoria cautelar no carro para ter certeza da procedência documental e estrutural do carro. Se certificar que o carro não deu PT, não foi recuperado de sinistro ou que o próprio vendedor está em condições adequadas legalmente para te transferir o carro. Não é bom? Como sempre nesse programa, a gente gosta de dar informações interessantes para você ter noção do tamanho do buraco que você está se metendo comprando uma ratoeira, quer dizer, um Jaguar X-Type desses, tá? E a gente fez uma cesta basiquinha de manutenção aqui para vocês, tá? Em termos de manutenção básica, vamos começar do começo. Um filtro de ar de um Jaguar X-Type, você vai gastar em média 150 reais, tá? Um jogo de pastilha de freio para esse carro vai te custar os quatro cantos, mais os sensores, na média 600 reais. Caramba, bom preço. Sim, você vai se surpreender que tem preços adequados de manutenção aqui. Se você precisar trocar os discos de freio do Jaguar, que inclusive freia muito, você vai gastar 1.500 reais o jogo. Provavelmente é o do Mondeo, então quando você for importar, fala com o Fafá, vê se não é o do Mondeo, já importa o do Mondeo. Aí quando a gente chega no assunto troca de óleo, bom, o motor V6, você tem o 2.5 ou 3.0, a gente tem uma parceria muito bacana com nossos amigos da ZipLub, ali no segundo subsolo do Shopping Eldorado. Quem for cliente APC, chega lá e fala que veio no APC antes de abrir a ordem de serviço, que vai ter ou desconto ou um litro de óleo gratuito na troca. Aqui em São Paulo, viu? É aqui em São Paulo, no segundo subsolo do Shopping Eldorado. Mas você pode contingenciar aí com o filtro de óleo, mais o kitzinho básico, mais a troca em si, cerca de 600, 650 reais, certo? Um par de amortecedores, você vai, perdão, um jogo de amortecedores completo para um Jaguar X-Type desses, vai te custar em média, se você precisar trocar, cerca de 2.500 reais. E olha, esse é o tipo de coisa que eu não prevejo como sendo necessário para quem tem um X-Type. Mas esse é um tipo de coisa que eu não prevejo como sendo algo que o proprietário de X-Type fez um uso muito soviético do carro a ponto de você precisar disso. Não, mas pensa nas, você fala que a gente vive em solo lunar aqui, vai que... Exato, vai depender muito do cuidado, se o carro é blindado ou não é blindado, né? O uso soviético está no ato da compra. Mas e por último, a gente conversou com o pessoal lá da Lavia, para você trocar pneus de um X-Type desses, separa aí na casa de 4 a 5 mil reais se você precisar dos quatro cantos. Tá bom, você se conformou, o pré-compra veio aprovado, a vistoria cautelar veio legal, você vai comprar um carro desse. Aí você vai falar, bom, beleza, eu vou ter que achar um seguro para isso. Nossos amigos da Franqueira Seguros, vocês estão vendo aí na tela, o preço básico, o tipo de cobertura que você consegue, lembrando que essa cotação pode variar um pouco conforme o seu perfil. Contate o Austin Power Securitário, Bernardo Franqueira. Mas bom, vamos chegar na parte divertida. Quanto que eu pago num Jaguar X-Type, prefeito? Eu não vi, você colocou o preço aqui? Não, não. Não, está errado isso aqui. Não, não está. Isso aqui você está ficando louco. Então, é isso que é assustador. Não, o carro vale 20, 25, 30. É, mas amigo, é isso que está acontecendo. Uma das coisas mais loucas do mercado de Jaguar é, um, existem muitos Guedes a venda carros com baixíssima quilometragem de pessoas que efetivamente encaram o X-Type como um troféu de vida. Mas eu acho até que o carro desse tipo, com pouco uso, vai ter potencial de te dar muito mais dor de cabeça e problema crônico do que um carro que foi legitimamente usado e com manutenção em dia. Mas para um 3.0, topo de linha, entre 2006 e 2008, os últimos anos, os preços que são encontrados no mercado à época dessa gravação estão na casa de R$ 65 mil a R$ 80 mil. Não, cara, não. Você está louco. Inclusive, está aparecendo na tela o preço de um X-Type perua anunciado, mais próximo da parte de baixo desse valor que eu falei para vocês, mas o carro muito bonito. Seria, por exemplo, algo que eu cogitaria. Mas a porta de entrada no universo X-Type, prefeito, você vai achar um X-Type ou 2.5 ou 3.0, não tem muita diferenciação de preço, a partir de R$ 40 mil por um carro entre 2002 e 2004. Você compraria, prefeito? Não nesse valor, R$ 20 mil eu cogito. Bom, se você chegou até aqui no vídeo, a pergunta de R$ 1 milhão que eu queria que vocês comentassem aí embaixo. Se tivesse que levar um carro para a galera, vocês iam de X-Type ou vocês comprariam classe C, série 3 E46 ou Audi A4? Comenta aí, diz para a gente. O problema da série 3, você sabe, né? Porque é a E46, 325, 330 Motorsport, provavelmente, ou estou errado. É... Mas acho que do custo desses todos aí... Mas, se você está assistindo a esse quadro, é porque você gosta muito de ouvir a gente falando sobre resto de rico, certo? Então, aqui nessa tela final, você pode ver a gente falando sobre o irmão maior do X-Type, o S-Type. Jaguar emblemático, concorrente de série 5, Mercedes classe E e Audi A6.